O LIVRO DO CONHECIMENTO As Chaves de Enoque LIVRO XI O RETORNO DA POMBA 55 Neste ponto de nossa zona temporal, consciencial, os senhores de luz celestiais retomarão, por ordem do comando galáctico em Órion, que governa muitos universos, para salvar a semente adâmica. 56 Eles libertarão sua semente e a semente das outras nações que desejarem ser codificadas na árvore galáctica da luz viva, nas moradas planetárias paradisíacas do Pai. 57 Aqueles que aceitaram a semente crística, a semente de Buda, ou de qualquer dos senhores de luz, terão dentro deles os canais ativos de luz que lhes permitirão funcionar como a raça adâmica sobre outros mundos planetários e em outros universos. 58 O mundo que eles herdarão dependerá da maturidade da alma e do modo como eles permitiram a luz operar dentro deles em serviço a seus próximos na criação. 58 A chave está realizando a grande promessa da grande reunião do espaço, através do comando galáctico que levará sua semente cristalina, personificada no mar de sal, para o mar de cristal maior, onde ela poderá ser o sal de outros universos existentes e a semente cristalina da palavra viva em novos mundos. 59 Para estes doze campos de energia, se moverão as distorções temporais não naturais. 60 A medida que as distorções temporais não naturais se moverem sobre as áreas específicas, o comando galáctico será capaz de tomar a criação física e energizar seu corpo na estrutura adâmica da grande irmandade branca, não importando a qual raça ou grupo pertença. 60 Os campos cristalinos dos doze urim e tumim serão abertos, serão limpos, e como o livro da revelação diz, nós seremos um com o grande trono branco no meio da terra. 61 As nações da terra serão salvas da guerra e da destruição por meio do povo de luz. 62 O povo de luz entrará em todos estes vórtices já energéticos, dirigidos pelo comando Jerusalém, a inteligência superior de Qesil-Órion, controlando o campo físico de energia agora sobre o Israel atual. 62 Estas zonas de distorção temporal são os degraus para os vigilantes de Zion. Os vigilantes de Zion estão sendo enviados às doze áreas de distorção temporal geofísicas para proclamar o Leio-Esh, o pilar de luz que sairá das maiores áreas não naturais de distorção temporal de luz. 63 Os vigilantes de Zion se moverão para estas áreas e codificarão as pessoas destas áreas. Aqueles na forma física, assim como aqueles em outras dimensões de inteligência, que têm sempre coexistido com as pessoas da terra, mas que não têm sido vistos pelas pessoas da terra, a menos que elas tenham sido polarizadas pelo pilar de luz que governa tudo. 64 Eis que um grande sinal lhe será dado, o qual será a vinda da pedra de topo piramidal da luz crística nos céus, que pousará sobre as bases piramidais dos justos para estimular o pó vivo da luz aprisionada gravitacionalmente a se tornar uma nova terra. 106 Nosso universo foi criado da síntese de luz do universo seguinte, as Pleiades, o berço e o trono de nossa consciência. 1. Enoch explicou que nosso universo local possui um núcleo de luz triangular de 10 milhões de anos-luz com um véu circundante de 20 milhões de anos-luz. Este véu consiste em invólucros de calor que formam uma zona bioquímica de teste necessária para a vida divina. 2. A zona bioquímica de teste rodeia o núcleo ou sol central conhecido como o colóbico. 3. Ambos, o nosso universo físico local, um espectro de nosso universo local e a circunjacente zona bioquímica de teste são sobreecedidos por um mundo invisível de massa negativa que modela o núcleo atômico e é usado na construção do sistema energético físico de nossa galáxia visível. Assim, o universo físico provém do mundo de massa negativa 4. O projeto para este universo físico e para o mundo de massa negativa pré-existe nos céus superiores, nos códigos estelares das Pleiades. 5. A partir destes códigos, os senhores de luz Elohim, em Órion, criam a formação da massa negativa que é modulada pelas formas pensamento dos senhores de luz 6. Através da energia de Z, os senhores de luz transformam o mundo de massa negativa em túneis magnéticos, 7. Onde as partículas são submetidas a ciclos e recicladas, permitindo algumas formas de evolução de semente estelar desdobrarem-se em formas determinadas de continuidade luminosa. Assim, a vida física é proveniente da evolução da massa. 7. Embora os códigos estelares das Pleiades formem as dimensões para os ritmos bioquímicos do núcleo atômico que são criados em Órion, Órion também modela os comprimentos de onda astroquímicos superiores do Colob, 8. Além disso, nestas funções criativas superiores existem miríades de arranjos de padrões para o destino astroquímico nos céus, pelos quais Quimá, Pleiades e Qesil, Órion, são usados cooperativamente na programação da síntese de vida, a partir dos corpos de luz pura de Órion, até as correspondentes formas físicas transfiguradas de programas pleiádicos. 9. As Pleiades representam a chave da proto-criação física, o início galáctico do lar adâmico físico. 10. E se nós examinarmos o livro do Gênesis sobre os sete dias da criação, nós veremos os seis campos de luz se unirem, de forma que no sétimo dia a transmutação pode ser adicionada à química física da vida. 10. Portanto, no sétimo dia, no sétimo éon de luz, as raças que foram evoluídas durante os seis primeiros éons de tempo são sobrecedidas pelo sétimo raio, o qual é o plantio de nosso lar adâmico de inteligência Quimá e Qesil no planeta. 11. Como um testemunho às nações em evolução. 11. Qesil, Órion, emana a gnose, o conhecimento que cria os pneumaticói, os poderes espirituais do Cristo. 12. Contudo, o manto de luz pré-físico que é necessário para corporificar esta consciência superior de luz vem das pleiades. 12. As pleiades também nos dão os mantos de luz de massa negativa que formam os choicoi, o espectro físico dos muitos que são chamados. 13. Entre os dois estão os psichicói, as mentes racionais que derivam suas energias mentais dos céus inferiores e chamam poder sobre si mesmos. 14. Eles impedem que os choicoi recebam a gnose espiritual dos pimeumaticói. 15. Na evolução do nosso universo local, houve muitos planetas caídos que reivindicaram para si uma herança eterna com o pai. 16. Contudo, Enoch nos diz claramente nesta chave que a raça adâmica, como a família de Deus, veio na forma física de Órion e das pleiades, 17. Onde as pleiades são, ambos, o verdadeiro berço, o leito da semente e o trono, os códigos, para sustentar a consciência pré-existente de luz. 18. O berço é onde a semente de consciência entra no ventre físico do espaço e do tempo, através dos poucos que são escolhidos pelo trono, permitindo àqueles que são da semente física a oportunidade de graduar-se para outros universos de tronos e domínios superiores. 19. Portanto, as pleiades são consideradas como a base para a harmonia da criação. 20. Contudo, os muitos que são chamados devem passar através das miríades de outros reinos, antes que possam entrar como pensamento puro, como energia pura, dentro do reino de luz. 21. Isto é, até que tenham alcançado o estado de não evolução divina. 21. A chave fala da imagem celestial de Deus operando através das irmandades de luz em Quimá e Quesil, e das origens celestiais das irmandades de luz designadas para este planeta Ur. 15. Os escolhidos deste planeta que servem à sua espécie com êxito, não somente se qualificam para vestir o corpo superior do eu superior de luz, mas também lhes é dado o conhecimento de como usar os códigos da criação bioquímica neste planeta, para mutar uma espécie capaz de ser portadora de luz em outras criações. Por esta razão foi criado o povo de Israel. 16. Encontramos no pergaminho do mestre acendido Jó, 17. Que os senhores de luz em Quimá e Quesil estão continuamente regozijando-se na criação e estabelecendo os limites, abrindo canais de luz, trazendo para baixo os doze sistemas estelares de luz celestial e medindo o mundo com os pesos e medidas da luz de Órion. 18. Toda a energia é cuidadosamente pesada e medida antes que possa ser colocada e retirada das balanças de espaço e tempo. 19. Jó viu neste drama como seus próprios filhos e filhas foram também colocados e retirados dos níveis de criação. 17. E quando nos tornarmos a família de Deus, a Peple-Romenoi, inteiramente equipada para trabalhar com o plano do Pai na Terra, nós estaremos unidos com o pastor e juntos iremos através do portal da Ursa Maior e acenderemos ao nível das Inteligências Estelares Superiores. 18. Ao fim, nós como a família de Deus, a Peple-Romenoi viva, 19. Veremos a abertura dos portões estelares da Ursa Maior e das Pleiades e a descida da Mercaba. 19. Durante este novo é onde luz ocorrerá o julgamento da Terra e a liberação do Sol de sua espiral circumpolar. 19. Nós veremos as velhas geometrias da Ursa Maior mudarem de acordo com as balanças de Órion e das Pleiades. 20. A Ursa Maior e a Ursa Menor são os portais de limiar da evolução inferior em oposição às Pleiades. 21. Os sete candelabros para o trono do Pai. 21. No final do tempo, nós veremos a Guerra dos Céus e a vinda da Legião de Micael. 22. Isto libertará as inteligências planetárias da influência da Ursa Maior e da Ursa Menor, as influências negativas controlando as raças raízes deste planeta Ur. 21. Deste modo, a estrutura orgânica da raça divina e da raça crística, posta em marcha no início da criação, continua além do sétimo dia da criação, quando o homem é graduado para trabalhar com as inteligências de Kimai de Kesil. 22. Esta inteligência do alto comando trabalha com o nosso sistema solar através da estação intermediária de Arcturus, que abre os céus inferiores, quebrando a manipulação controladora da Ursa Maior, permitindo assim aos céus inferiores alinharem-se com o verdadeiro indicador estelar das Pleiades. 22. Na formação do nosso universo local, os senhores de luz caídos imitaram os projetos dos grupos estelares sagrados 23. Iniciando sua semente nestas regiões estelares, tais como a Ursa Maior, estes sistemas estelares tornaram-se suas estações intermediárias, 23. Controlando a negatividade nos planetas inferiores. 23. O próximo nível orbital evolutivo da criação trabalha completamente com a Irmandade de Luz, 24. Não sob os portais da Ursa Maior e da Ursa Maior, mas sob a direção de Kimai e Kesil, 24. Os limiares dos Kuxavin, os universos estelares distantes. 24. Inteligências nestes universos distantes são chamadas não somente para julgar a Terra, 25. Mas também para julgar os deuses que reinam nestas estações caídas do céu. 25. Nós também que estamos no limiar entre os poderes espirituais e a humanidade, 26. Seremos chamados para julgar os anjos que foram lançados em nossa dimensão de espaço durante esta limpeza do céu, cumprindo as palavras de 1 Coríntios, onde se diz Não sabeis que devereis julgar os anjos? 25. A Ursa Maior representa o limiar que deve ser vencido pelo homem neste planeta, 26. Antes que seja liberado da imagem consciencial do urso, a qual emana formas pensamento de guerra e destruição. 27. Os senhores de Mizar e Megrez enviaram estas formas pensamento para manter a raça humana neste planeta continuamente envolvida em permanente guerra e revolução. 26. Além disso, esta chave dos sete limiares de luz fala das guerras nas esferas celestiais entre os poderes espirituais nos lugares elevados para o controle das raças Zohar, que contém os códigos do Adam Kadmon. 27. As raças Zohar são as contrapartes celestiais evolvidas, do mesmo projeto mestre que governa a evolução das almas nos planetas. 27. A contraparte planetária do projeto consiste nos três tipos básicos de homem, 28. Os Shóikói, o povo de barro que tem a capacidade de evolver, mas dentro de nosso reino de criação, são na sua maior parte governados pela química caída deste universo físico, isto é, sob a influência caída da ursa maior, esquecidos das ordens superiores de evolução estelar. 28. Os Psixekói, o povo racional que serve a matemática das áreas circumpolares da ursa menor e da ursa maior, e pensam nos deuses somente como manifestações mitológicas dos Mazarot, os doze signos do Zodíaco. 29. E os Pneumaticói, os poucos que são escolhidos para trabalhar com os senhores de luz, os quais veem as Pleiades como a ursa divina, em conjunção com as estações de Órion, onde Mikael, Metatrope e Melquisedeque, com os 144 mil senhores de luz, administram nos universos, filho, em nome da luz viva de Ierre Vodre. 30. Por que verdadeiramente grandes nações e irmãos e irmãs da Aliança têm oferecido sacrifícios a Quimá e Quesil? 31. Para que nossa criação possa continuar no nome do Pai, através das sete energias divinas que formam ambas, a alma nos céus e as incorporações físicas nos céus inferiores. 31. A oferenda ao Pai em Órion e nas Pleiades foi dramatizada por símbolos matemáticos especiais, mostrando como os sete chakras poderiam trabalhar juntos na oferenda da respiração divina. Este oferecimento especial, nos tempos antigos, codificava simbolicamente sete touros que têm a face estelar de Órion Taurus e sete carneiros que têm a face estelar das Pleiades. 32. Porque das Pleiades virá a cruz da redenção, por meio da imagem do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro se sentará sobre o trono de Deus e portará a espada de luz, que degolará as energias dos sóis caídos e todos aqueles que gritam blasfêmias contra o Pai, os filhos, paraíso e o Shekinah, Espírito Santo. 33. Assim, as Pleiades e Órion fornecem a matemática para cada sacrifício químico necessário na vida, do Gênesis ao Apocalipse. 35. E ao final de nosso programa, aqueles que contêm a imagem do Cordeiro serão separados daqueles que levam a imagem do Urso, Ursa Maior, e do Dragão, Alfa-Dracones. 34. Os poderes espirituais caídos que controlam a velha astronomia linear das ciências babilônicas, forçando o homem a prestar homenagem aos céus inferiores. 34. Com um grande ímpeto de ação de graças, os senhores de luz devolverão a consciência do eu superior à nossa consciência humana, permitindo-nos quebrar os envoltórios bioquímicos deste mundo rodeado por massa negativa. Simultaneamente, nós nos reuniremos no ar para encontrar o Senhor. 35. Isto permitirá ao nosso veículo corporal ser julgado tanto em termos deste mundo, quanto pela sua afinidade com o mundo da consciência espiritual superior, o mundo do corpo crístico do eu superior. 35. Aqueles que adoram a besta por meio de suas astronomias e astrologias dos céus inferiores e, pelas suas matemáticas e imagens esculpidas de luz, são reenviados para iniciar o seu programa consciencial mais uma vez. 36. Deste modo, vemos as Pleiades refletindo a matemática dos senhores de luz na criação de novos sistemas estelares e de novos sistemas solares. 37. Nós vemos as Pleiades em termos da semente orgânica dos Pneumaticoi, o povo espiritual da raça crística. E nós vemos as Pleiades em termos dos sacrifícios maiores da luz e da cosmologia. 38. Esta sexta-chave mostra, então, como as luzes superiores podem modular o universo físico que está controlado pelos campos de força do 666. 39. De modo que os pensamentos puros dos mestres, trabalhando com as 777, estrelas principais na constelação das Pleiades, tenham o poder para materializar um novo céu e uma nova terra e não haverá recordação das coisas anteriores. 39. Nesse momento, o corpo gemátrico libertado irá além da combinação 777, que conecta a criação biológica inferior, de forma a se unificar com a gematria 888 de Jesus. 40. Este corpo libertado, então, ascensiona aos mundos, trono infinito superiores das muitas moradas do Pai que são libertados para reinar com o Cristo. 40. 41. Este enorme poder da divindade, em nome de Ie-Re-Vo-Re, ressuscita até mesmo os reinos das trevas, porque, nesse momento, o Espírito do Senhor não mais combaterá com o homem, e os céus do Colóbi serão revelados aos filhos e filhas justos do Cordeiro, que se postam extasiados com o trono. 41. E com a sabedoria maior do Colóbi, os justos caminharão com Deus como Enoque, e Deus enxugará todas as suas lágrimas, e eles vestirão a Coroa de Luz, porque eles se tornarão o Cordeiro, que tem conduzido com fé a cruz da criação para a salvação. 41. 22. Obrigado.